Eu estou aqui relaxado e outros putos que dizem que eu sou malandro, pa. Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Estou aqui, eu estou aqui. Eu estou aqui, eu estou aqui. Um lado da libação e um outro. Eu vou fazer isso para ver quem vai começar. E aí Ah Ok, sol É um projeto E são dois minutos O meu que eu estou a teoria E eu E aí Ok, e aí E aí E aí E são dois minutos Como é que estou a teoria, nigga? Falaste desse corpo Magro, puto Evita falar disso Sabes por quê? É porque bebo Hennessy Não queres se comparar Com um puto que o meu Com uma inspiração norte-americana Estou a falar de Lee Wynn Já ouvi-te falar de King Von? I'm Super-U Vem Bem-vindo no junho Teu mês puto Quero te matar agora Esse é teu mês puto Por isso trouxe presentes pra ti Trem 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 Não é pra fazer o que é que é melhor Falem Gerard Oh Trem 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 Pega aqui, meu puto. Meu puto, isto aqui é uma decadência, estou aqui pra te romper consciência. Evita já trido, men. Porque tenho mente criminosa, estou a falar de HZ. Melci, Melci, sabe o que significa MDRN? Melci, sabe o que significa MDR? Significa que Melci desiste do romper medo. Melci, desiste do rompimento. Este não é o exato momento. Eu posso dropar, eu não preciso de instrumental. Eu sou som no momento. Eu faço tudo no momento. Eu improviso, não preciso de instrumento. Isso aqui não é o palco, é senos, é talento. O que é isso? O Céus, meu puto, vais entender quando chegar a tua vez. Mas desta vez, dessa lá há uma chamada aqui. Olha, pessoal. Estou a pedir desculpa, direi-te interromper. Direito, quero atender uma chamada. Boa noite aí na América. Săs, sé. Yeah, mas o banhozor deve sair amanhã, a 9 de anoite. Săs, sé, agora estou no funeral. Tô, 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 tô. Oi, 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 oi. Sim, epa, eu gosto de rompimento, mas tem problema de esquecimento. Epa, quando escrevo as barras... Não, quando meu adversário está aqui a batalhar, eu estou a perder a... A minha... É uma brincadeira, eu estou a fazer, porque é para ter o que fazer, mas acho que não vai dar. Eu faço o que zoma, tá vendo? Isso aqui, como estou a gostar, então queria fazer, mas não vai. Acho que não. Mas é dar. Quando meu blanco... Olá, pessoal, só... Filha, pessoal, filha, pessoal. Só para deixar oito mais palavras, esse nigga. Yang. Porque não pode se confundir. Olha, olha. Tô, tê, 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 tê. Só quero deixar oito mais barras. Também sou anormal para ti, meu puto. É, pessoal, é assim. Aqui, vou romper com material de desenho. Ah, é assim, eu não sigo desenho, mas vou te romper com material de dois. Fama, régua. Puto, deves abraçar a educação, tens problema de comunicação. Tens usado caneta, tens usado caneta no lugar da régua, por isso que a tua cabeça não regula. Vamos, people, compasso. Eu estando, eu estando na minha casa, subir, descer, pra depois virar, foder a tua rolo. Bro, you know that Elwayne is the best rapper alive. If Elwayne is the best rapper alive, in this game, it make me something, cause I'm the best. And you know, the best never die. I am here to show all the people that you are nerd, man. Oh, ah, ah, ah. Affiliate, snake. Ayo Wayne Yeah, lemme get shoutout to King Von Huh? R.I.P, nigga, you gon' ya, man